E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago E pessoal, hoje estou trazendo pra vocês a nossa primeira gameplay do Elder Scrolls Blade O Skyrim Mobile, vamos dizer assim Tá pessoal, como vocês sabem eu trouxe a notícia gameplay aí Alguma semana atrás, uma semana atrás né, assim que saiu na Play Store eu já peguei E trouxe a gameplay pra vocês, porém a empresa entrou em contato comigo Dizendo que era pra mim remover a gameplay Porque eles cometeram um erro aí em ter postado a versão antiga na Play Store Isso mesmo pessoal, então postou a versão antiga Aí quem baixou tá jogando a versão antiga e não gostou nada do jogo Aí teve algumas mudanças nessa versão aqui Aí sim era essa versão, eles pediram pra remover, eu removi tá E eu fiquei de trazer pra vocês a gameplay desse jogo aqui, beleza galera? Então já deixa o like pra fortalecer Que é muito importante Lembrando que agora a beta tá aberta, já liberou pra mim aí Eu tinha feito o cadastro, quem fez o cadastro aí Quando o game lançou já pode tá baixando e jogando, beleza? Então vamos jogar um pouco aqui, vamos ver como tá o game Os botões bem bonitinhos, o layout e tal O gráfico tá bacana, eu não sei que qualidade tá Deixa eu ver se tem como ver a qualidade aqui Ah, aqui, pera aí Som de gênero, inglês e tal Conexão, gameplay left Deixa eu ver pessoal Eu acho que... Eu acho que tá numa qualidade boa Não tá mostrando aqui Pelo menos eu não tô vendo, tá vendo? É, pelo menos eu não tô vendo pessoal Se alguém ver, comente aí, tá? Onde mudou o gráfico? Eu acho que tá no gráfico máximo, tá ligado? Creio eu, ó, bonito Eu tô sentindo um pouco de lentidão nessa questão aqui, ó Não sei se é porque eu tô gravando Enfim, vou mandar um pouco aqui, pessoal O gráfico tá muito bonito do jogo Tá Sensacional Pra quem curte, né? A saga Elder Scrolls aí Vai curtir bastante, pô Dependendo pra fazer Ah, bater aqui, tá Show Fazer um gameplay bem rápido mesmo Só porque eu fiquei devendo pra vocês, mano Ah, aqui defende Ah, e aqui ataca Defesa Defende Vou atacar eu não? Vai Atacar ele Ah, então é bem assim, né pessoal Pra quem curte, é bacana E eu sou bem sincero Eu não curto muito o jogo assim Por mais que o gráfico é top O jogo em si já é bem famoso Mas eu não curto esse estilo de combate Você defende Aí você ataca Já era A movimentação é livre, lógico Você pode voltar aí É... Aonde quiser, tá ligado? Porém o combate, ele é meio assim Tipo de... De tempo, né? Ele ataca, você defende Pode dar dois ataques seguidos também Ó, o combo Aparentemente, quanto mais se segurar A barra completar Né, você dá um ataque mais forte Tá, pessoal? Beleza Beleza Meu gato tá miando aqui Cala a boca, rapaz Tá, aqui tem uma fogueirinha E tal Vamos ver se não tem nenhum baú escondido por aqui Porque esse jogo é cheio de moedas E tesouros escondidos Né, pessoal? Tá, aqui tem uma pequena cutscene Tá, galera? Então, pessoal Deixa o like aí Lembrando que o download tá na descrição É... Fiquei trazendo pra vocês Desculpem a demora Mas tava esperando liberar Ficar open, né? Aberto pra gente aí E ficou, finalmente Eu consegui tá jogando aqui É... Em primeira mão Trazendo pra vocês, beleza? Então, quem fez o cadastro aí Com certeza já vai tá liberado Quem fez o cadastro assim Quando eu postei no canal, né, pessoal? Tem masculino Britton Eu vou pegar esse aqui, né? Esse aqui tá da hora Beleza Aqui dá pra mudar a cor Pra... Engordar um pouco mais Emagrecer Deixa médio Aqui tem o quê? A altura Vou deixar bem grandalhão A cor Vou deixar... Deixar vermelhão Assim, bacana Dá pra mudar muita coisa O olho É uma customização completa, né, pessoal? Beleza Vou dar o quê? Aqui Vou colocar um nome aqui Quatro play Só pra gente testar Finish Beleza? Tem as classes, né, pessoal? A classe aí O jeito que você quiser Customizar seu personagem Você customiza Tá? Como eu não pretendo Fazer série do game Eu vou trazer... Eu vou só... Fazer rapidão aqui mesmo Hmm... Quest Start Vamos pegar essa quest aqui O jogo tem bastante quest Pra gente tá completando, né, mano? É um RPG bem... Top, né, cara? Opa! Aqui é legal A gameplay que eu trouxe, pessoal No passado era nessa parte aqui Lembra? Tá Vamos seguir aqui Que tá mandando seguir Já é, óbvio, moleque A maçãzinha aqui Tem como pegar? Vamos ver se tem como ter... Galera, não tem como pegar Aparentemente Ah, tá completo Minha vida Tá vendo? Era pra mim comer automaticamente Não tem como guardar Ó, tem muita coisa aqui Pra gente quebrar Opa Vou dar um combo nele E aí, seu ETzinho Seu EL Comenta aí, pessoal Quem curte o jogo Desse estilo, mano Né? Não o estilo Do jogo Assim, o estilo Desse combate Tá ligado? Porque o jogo É bacana Em si, né? Se ele fosse Estilo do PC mesmo Do console Nossa, isso é meu amigo Ah, dá pra quebrar assim, ó Então você tem uma liberdade legal Catei comida aqui Então é só clicar no item Que você quebra, pessoal Tem mais alguma coisa? Tem que liberar o cara aqui A moça, na verdade Já salvei dois Um Falta dois Falta um Burro Burro, né? Um pouco Opa, mais um vaso Pra quebrar aqui Tá Nada de bom Limestone Beleza Vamos continuar então A nossa jornada Aqui, rapidão Um baúzão gigante Do Kratos Deixa eu ver O que a gente ganhou aqui Hum, tá Um baú Bastante gemas Né? Diamante aí Ah, tá A gente ganha gemas Pra gente abrir o baú Eu abri O que que eu ganhei? Alguns projetos Creio eu Personagem Equipar Dá pra aumentar O poder de combate Dela Equipei ela também Aqui Então a gente pode sair Agora Beleza Tô com outra espada Tá Tô com sangue full Não tem como comer nada Olha os detalhes Tá muito bonito Cara O jogo em si Tem um gráfico Muito top, né? Um guerreirinho aqui Bate em mim Rapaz Vou dar um combo Agora Não deu Agora eu dou Hum Já é Quebra Quebra Mais dinheiro Pra gente Limestone Tem mais vaso Pra gente quebrar Beleza Não Isso aqui Dá pra pegar Isso aqui Dá a madeira Dá um combo Deixa ela atacar Não Caraca Tá pegando o jeito Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito Maluco Hum Beleza Esse já é mais forte Cara Vou dar combo nele Não vou deixar ele atacar Não Que moleque Bastante Din 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 Pra gente Opa Rato gigante Maluco O que porra é essa? Ah Quando ele pular Eu tenho que acertar Ah Tá E Entendido Level up Tá mandando equipar Alguma coisa aqui Magia 500 de gold Eu tô parecendo um homem largato Né cara Rango Devia ter colocado Rango Né Que filme Tá ligado Só que ele é meio verdinho Né Vamos pegar isso aqui Mais um baú Pra gente Shester Mais um vaso Não tem nada dentro É bom sempre tá olhando Pessoal Que sempre tem alguma coisa escondida Aqui ó Isso aqui É nada Ah Mano Eu tô movimentando aqui Mas eu percebi Se você clicar Ó Ele tem um movimento também Tipo ponto e clique Tá ligado? Ponte e clique Eu não curto mais ainda Eu nem vou Fazer dessa forma Senão eu não vou gostar Mais ainda do jogo Quando eu tô movimentando Ainda tem o joystick Que é da hora Mas ponto e clique Cara Não é comigo não Jogo assim Vou ser bem sincero com vocês Você clica pro cara andar Eu não gosto Combina mais com jogos Estilo LOL Essas coisas né MOBA Enfim Mas jogos assim Não combina muito não É o chefe dos elfos aí Creio que sim Mas eu vou pegar isso aqui primeiro Vamos brigar com ele aqui Pra ver Toma Rapaz Toma Vou dar só combo nele galera Oh Ele defendeu agora Ele tá defendendo Caraca Tá fracote Uma bota Pessoal Comente aí Quem gostou do jogo Quem curtiu Quem é fã Da série Elder Scrolls Mais um baú Acho que a gente vai finalizar A missão aqui mesmo Acabando aqui Já finaliza Tem uma parada Pegar aqui Já ia deixar Despercebido Tá vendo É sempre bom Tá olhando Direitinho Salvar o cara Aqui E já ia É isso aí galera Espero que tenham gostado Do jogo Na da gameplay Que eu fiquei devendo Pra vocês Se gostou Não esqueça do like Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui